Música Seria bem mais fácil se desesperar Seria bem mais simples existir porquê O filho estava morto, foi-se a vida em fim Mas a mulher deixou seu filho e partiu Lá e foi ao encontro do profeta Confiante, foi depressa Que a solução estava ali De longe do profeta, amizou então Com menos o moço, vai-lhe encontrar Perguntem sim a ela se vai tudo bem E ela respondeu Sim, vai tudo bem Vai tudo bem com o meu filho em minha casa Vai tudo bem Isso é força que passa Basta ungido Ordenar e defender A morte vai ter que sair Sim, vai tudo bem Pois o meu filho é promessa É a herança que Deus quis me entregar Basta ungido Ordenar e o meu filho Eu sei que vai ressuscitar É assim que acontece Quando Deus entra na história E o profeta é antigo A morte está na mesma hora Quem promete é responsável Entregar o corpo saudável Pra mulher se alegrar E o profeta tem na vida A morte vai ter que buscar Quem conhece esse profeta Deixa o filho que morreu Vai mal a vida Porque sabe que profeta É bom que alguém o convida Aleluia 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 Vai me encontrar, pergunte a ela se vai tudo bem E ela respondeu, se vai tudo bem Vai tudo bem com meu filho em minha casa Vai tudo bem, isso é coisa que passa Basta um giro, ordenar e defender A morte vai ter que sair Vai tudo bem, pois o meu filho é promessa É a herança que Deus quis me entregar Basta um giro, ordenar e o meu filho Eu sei que vai ressuscitar É assim que acontece Quando Deus entra na história Se o profeta ativa, a morte está na mesma hora Quem promete é refundar Entregando o saudável Pra mulher se alegrar Se o profeta tem na vida A autoridade do seu leão Quem conhece esse profeta Deixa o filho que morreu Sai pra alma batida Porque sabe que o profeta Devolve o seu filho com vida Sai pra alma batida Porque sabe que o profeta Devolve o seu filho com vida Vai tudo bem Sim, vai tudo bem Vai tudo bem Sim, vai tudo bem Aleluia, aleluia E aí Obrigado.